Essa história foi aparecida ali na região do polo industrial, tanto o autor quanto o vítima moravam no mesmo local, no alojamento de uma empresa que trabalha ali com a fabricação de baús refrigerados. A gente vê até aí nas imagens os cachorros ali no local, essa confusão realmente se iniciou por isso dessa vez, mas antes já haviam desentendimentos. Segundo o autor, a vítima iniciou a discussão porque ele tinha soltado os cachorros e essa foi a motivação. Nós ficamos sabendo do crime, do acontecido e já iniciamos diligências no sentido de localizar o autor que tinha invaldido. Passamos a noite buscando, ele escondeu no mato o vizinho, mas logo que amanheceu ele procurou abrigo no alojamento de uma empresa vizinha. E a gente teve essa informação e deslocou rapidamente para o local. Quando ele viu a viatura, viu nossas equipes, ele tentou fugir novamente para o mato, mas já era tarde, a gente conseguiu fazer a detenção dele e conduzir a central de flagrantes onde ele foi atuado. Essa faca que ele utilizou para esfaquear ali, o colega era ali do local, tem informações da dinâmica, como isso tudo aconteceu? E me parece que inicialmente o experimento foi grave. Sim, ele já vinha se desentendendo com a vítima e já esperava, ele tinha consumido bebida alcoólica e já pegou essa faca, era uma faca dele mesmo, de uso pessoal dele. Ele já tinha pegado essa faca e guardado na cintura, já prevendo que poderia ter esse problema, tendo em vista que já era de costume eles discutirem. Aí, quando, no calor da discussão, já há bastante tempo discutindo, ele optou por esfaquear a vítima, que teve um corte na barriga, onde as vísceras ficam por lá de fora, saiu. Mas logo ela foi socorrida e foi encaminhada lá para o EAPA, Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia. Tem informação se algum deles tem passagem pela polícia? No nosso registro aqui do estado de Goiás não consta passagem, mas o autor disse que tem uma passagem, pelo mesmo motivo, briga, discussão com o irmão lá no estado do Maranhão. Eles moravam juntos, então, na mesma empresa ali, nessa parte de alojamento? Sim, a empresa fornece alojamento para os funcionários e eles moravam lá. Inclusive, eles já estavam fora do horário de expediente, quando iniciou a discussão. E já era de costume, eles já vinham discutindo em outras situações, já tiveram, se agrediram em outras situações e ontem acabou acontecendo essa fatalidade aí, onde um esfaqueou o outro. São aquelas discussões banais, né, que vão se arrastando, começa pequena, vai aí juntando vários motivos, mais uma vez, como a gente falou no início, por conta de um cachorro ali que foi solto e um não gostou, foi o motivo de uma facada que felizmente não terminou numa tragédia.